O Evangelho em 3 Minutos, com Mário Persona Ainda na casa do fariseu, Jesus observa como os convidados escolhem os lugares de honra à mesa e conta uma parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que lhe convidou, aquele que convidou os dois, virá e lhe dirá, dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante. De forma que quando vier aquele que o convidou, diga-lhe, amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados, pois todo o que se exalta será humilhado. E o que se humilha será exaltado. A exaltação própria é uma forma de hipocrisia, por você achar que é mais importante do que é na realidade. Jesus denuncia a hipocrisia dos fariseus que queriam parecer justos quando não passavam de sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro, cheios de ossos e de todo tipo de imundícia. Isso está em Mateus 23, 27. Se você achar que é bom o suficiente para merecer o céu, ainda não entendeu que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores e não os bons. Isso está em 1 Timóteo 1, 15. Se você se considera pecador, há esperança para você. Caso você se considere melhor que um marginal, o mais provável é que ele seja salvo e você não. O pecado de Satanás foi a auto-exaltação. Antes mesmo de enganar Eva, mentindo que ela seria como Deus, lá em Gênesis 3, 5, ele já tinha enganado a si mesmo ao dizer Subirei aos céus, ergueirei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens e serei como o Altíssimo. Isso está em Isaías 14, de 13 a 14. Imagine um ser criado querer ficar acima do seu Criador. A resposta de Deus foi As profundezas do Sheol você será levado, irá ao fundo do abismo. Essa é a sentença para Satanás. Isaías 14, 15. Por causa do pecado, todos somos hipócritas e mentirosos por natureza, sempre buscando a exaltação própria à custa de outros e por necessidade até de auto-afirmação. Quando alguém se torna religioso, como os fariseus que nesta passagem mostram a sua religião toda, quando alguém faz assim, ele corre o risco de ser identificado com a lista das características dos religiosos dos últimos dias da cristandade. Essa lista está em 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Ela termina com aparência de piedade. Você pode enganar muita gente, querendo parecer fiel e santo, mas não vai enganar a Deus, que tudo vê. É por isso que todo o que se exalta será humilhado e o que se humilha será exaltado. Na primeira turma está Satanás, na última, os verdadeiros crentes. Aqui Jesus falou dos convidados. Nos próximos 3 minutos, ele fala do anfitrião. Visite 3minutos.net Duvidas? Visite respondi.com.br e as coisas três minutos, asias sentiras pedagwenha. Somos cristianos Verão Da noite meio, que se garante vem nos